O Cine Teatro da Cidade de Areado, esse ano, completa 40 anos. Em meados de janeiro, foi iniciada a obra de revitalização do prédio, que tem grande importância para a cultura areadense. O Cine Teatro da Cidade de Areado, ela é um formento da cultura no nosso município, porque muitas atividades que eram feitas aqui, parou de ser feita não só no cinema, mas sim na cidade, como teatros, porque hoje a gente não tem um local adequado para estar fazendo essas peças de teatro. A banda municipal vai vir passar a fazer os ensaios dela aqui no Cine Teatro. Já fomos procurados pela Secretaria, lá na Secretaria de Cultura e Turismo, peças de teatro, o pessoal que quer montar as peças de teatro para vir estar apresentando aqui. A Casa da Cultura vai vir passar para cá, com oficinas de pintura, oficinas de arte. Esse espaço aqui, o nosso Cine Teatro Areadense, ele representa tudo o que o nosso município tem de melhor referente à cultura. E é por isso que no nosso plano de governo já estava a revitalização desse espaço e quando nós assumimos, já pegamos um recurso em andamento, agora nós estamos colocando em prática e eu tenho certeza que com as ideias, tudo que vem sendo preparado pelo nosso Secretário de Cultura e Turismo, logo nós vamos viver novamente os dias gloriosos da cultura do nosso município. Eu tenho a honra de dizer que eu assisti filme, assisti peça de teatro e participei de teatro aqui nesse espaço. Há alguns anos, o prédio do Cine Teatro estava abandonado, servindo de arquivo morto de processos burocráticos da Prefeitura. O início da revitalização foi marcado com o processo de limpeza e descarte desses materiais que estavam inutilizados. A primeira etapa aqui é a troca do telhado, a parte elétrica total, a parte hidráulica parcial, a parte dos tacos, do palco dos camarinhos vai trocar tudo, e a parte parcial dos tacos do salão central. Vai trocar as portas de emergência, vai colocar tudo em porta de emergência, vai colocar acessibilidade para cadeirantes, instituto de incêndio. Essa é a primeira etapa que será feita aqui. Depois, a segunda etapa será qual? Aí a segunda etapa a gente vem com a compra das cadeiras, a pintura do local e terminar a parte hidráulica. Já estamos preparando um novo projeto. No próximo mês, nós vamos à Brasília, no Ministério de Cultura, para conseguir uma nova verba para terminar de revitalizar integralmente o espaço. Aproximadamente, qual é o valor que será gasto? Agora, na primeira etapa, aproximadamente 500 mil reais, mas nós acreditamos que ainda deva faltar para terminar, para deixar esse espaço como ele merece, mais um milhão de reais. Para deixar esse espaço como o gegenoço porque também é o valor que é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí